Música Muito bem assinante do Bande Esportes e Imagens Pra você do Tênis Class Rio Quente Resorts Temos aí a 11ª edição do torneio Essa quadra, que é a quadra central E você acompanha conosco essa decisão do torneio Leonardo Kisch Ele tá enfrentando aí nessa grande decisão O Carlos Oliveira Nós vamos acompanhar aqui ao meu lado Orlando Rosa E aí vamos acompanhar então essa decisão Orlando E o jogo promete, hein? Promete uma partida muito disputada aí Nós vamos acompanhar aqui no Bande Esportes Nesse 11º Tênis Classic Rio Quente Resorts Em Rio Quente, nessa maravilha de cidade Em Goiás É isso mesmo Olá, amigos assinantes Realmente um jogo Muito duro Afinal de um torneio Future Um dos mais tradicionais que nós temos No país Aí se enfrentando E sacando o Carlos Oliveira Que é um jogador experiente Já de 32 anos Contra o Leonardo Kisch Então Esperamos aí uma grande partida Assim como já vimos Um bom ataque Do Carlos Oliveira Que é um jogador agressivo Você vê ele entra na quadra Já tá agredindo O tempo inteiro E o Leonardo Kisch Vai ter trabalho aí Pra vencer essa força E a experiência Do Carlos Oliveira Ele vai pro serviço Cunhoto Que paulada, hein Esse ele confirma o serviço 1x0 Para o Carlos Oliveira Primeiro game Uma cacetada, hein Já um bom saque fechado Ótimo aí pra Pra fechar o seu game de serviço Carlos Oliveira Que é de Bauru Começou a jogar tênis Com 9 anos de idade Garotinho já começava A dar as suas raquetadas O Carlos Oliveira Exatamente Você começou a dar as suas raquetadas Com quantos anos? Ele tá com 32 agora O Carlos Oliveira É, eu sou um ano Mais novo que ele E comecei com meus 4, 5 anos Já acertava A canela do meu pai Então você tem mais tempo De raquetada do que ele É Tem um pouquinho mais De tempo aí De experiência Mas o menino Tá bem mais forte que eu E tá com mais coragem Pra treinar E enfrentar o circuito Do que eu Porque eu É verdade, você tem toda a razão Eu confesso que eu estive lá Como treinador Levando meus pupilos Mas já não tenho A mesma coragem De treinar Quanto ele tem Então parabéns aí É porque realmente, né 32 anos O pessoal tá Se aposentando Dando aula No bom sentido, tá? Não tô falando que você Não tem mais bola pra jogar não Mas o pessoal não quer saber Mais disputar profissionalmente, né? Não, sem dúvida Porque assim É complicado E você precisa Tá jogando um nível Que você consiga se sustentar Também, né? Isso que é Esse é o complicado E aí que tá Temos que pagar as contas O leite das crianças, né? Minha filha mesmo Que Escolinha Sempre cobra As coisas E aí? Como que Como que vamos fazer? Então O Carlão tá com Muita vitalidade Isso Isso é bom Pro tênis É um jogador experiente E muito forte O Kirschi vai jogar ainda, né? Final de duplas Ao lado Do argentino Juan Manuel Valverde Joga contra o Fernando Romboli E o Nicolas Santos É a final de duplas Quer dizer Ele vai participar Das duas finais As duas finais Participando aí O Leonardo Kirschi Ele tem 24 anos É São oito anos a menos, né? Do que O Carlos Oliveira Mas tá aí mostrando Né? Não E é um jogador maduro É um jogador maduro, né? Já Já bem formado Então dá até a impressão Que assim Ah, é um inexperiente Não, não é É um jogador que Já rodou bem o circuito Já conhece É Bem As artimanhas Dos torneios E tá aí pra Pra dar bastante Trabalho E é Da nova geração Né? Então Até porque É Alguns vão perguntar assim Ah, mas Nova geração 24 anos É que o tênis Nacional Os brasileiros O amigo assinante Tem que Tem que entender Que nós Amadurecemos Mais tarde Então A geração Brasileira Começa a surgir Ali com 22 23 anos É o É o que acontece No No nosso circuito Tivemos uma Novidade Nesse evento Né? O beat Tênis Será que vai pegar O beat Tênis É o tênis de praia, né? Como o vôlei de praia E tal Olha É muito legal Até o Marcelo Saliola Esteve presente Aí As exibições Né? Ele que Na verdade Foi se apresentar A modalidade Gostou bastante Né? Eu que Andei conversando Com ele Ele falou Que gostou muito É uma modalidade Muito dinâmica Né? Exige Mais ainda Da movimentação De pernas De pernas Como Como o tênis De campo Né? Então Tende Tende a pegar Né? País Muito litoral Né? Tem que Que não vai faltar Lugar pra fazer Exatamente Né? Então Lugar pra jogar Não vai faltar Então Tende a Pegar Assim É muito Muito interessante Muito legal Eu já participei De eventos Assim Universitários E gostei bastante Esse torneio Distribui 15 mil dólares Em prêmios Né? No geral O campeão Vai levar 1.950 dólares Mais 18 pontos No ranking Da ATP O jogo Tá 1 a 1 Confirmou o serviço O jogador Leonardo Kirsch Então Estamos aí Com a partida Empatada 1 a 1 Vamos para o Terceiro game Vamos passar aqui É Os jogos Né? O Kirsch Estreou Contra o Charles Costa Fez 6-0 3-6 6-1 2 a 1 Depois ele pegou O Pedro Feitosa 4-6 6-1 7-6 Com 7-4 No tie-break Só jogos difíceis Né? Depois pegou O Nicolás Santos 6-2 6-4 E o Rafael Garcia 6-4 6-0 Por isso está na final O Leonardo Kirsch Já Na outra chave Né? O Carlos Oliveira Estreou contra O Gabriel Vanderlei 6-2 6-1 Depois pegou O Idio Escobar 6-1 7-5 Depois Pegou O Romboli Venceu Por 5-7 6-3 7-6 Com 7-4 No tie-break É o Ricardo Sigia Ou Sigia Ele venceu Por 6-3 6-3 É porque tem Dois G's Né? A gente Acostuma Fala com o pessoal De fora Fala Local O Rio Quente Resorts Rio Quente Goiás Essa quadra Espetacular Esse lugar Que é magnífico E quentíssima Também Triturando Os pés Dos atletas Porque É muito quente Hoje Ainda não está Com sol A pino Como costuma Estar Mas É uma Quadra rápida Bem áspera Então Bastante atrito Aí Os jogadores Estão sofrendo Bastante Com Com seus pés Vai pro serviço Carlos Oliveira Vai pro segundo Saking Da Argentina 6-3 7-5 Aí Quinta edição Foi em 2004 André Grem Do Brasil Venceu Júlio Silva Também Brasileiro 6-2 7-5 Sexta edição Francisco Costa O Chico Costa Bateu Franco Ferreira Por 6-0 3-6 6-3 Na sétima edição Alexandre Simone Bateu O Gabriel Pita Também brasileiro 6-2 Aliás 6-3 6-2 Na oitava edição Francesco Picari Da Itália Venceu Alessandro Dacol Também Italiano Olha aí Italiano nos arrebentando Na oitava edição Em 2006 7-5 6-2 Tivemos a nona edição Caio Zampieri Brasileiro Pegando Alexandre Bonato Que apesar do sobrenome Ser igual ao meu Ele tem dois T's Mas não é meu parente não Mas perdemos né Possível parente Aí perdeu 7-6 7-4 No tiebreak 6-3 E aí na última edição Que foi no ano passado 2008 Marcel Felder Do Uruguai Bateu o André Miele Do Brasil Por 6-1 64 Ou 6-1 6-4 Que é como se diz no tênis Exatamente Aí mais uma vez pro serviço Já estamos no quinto game Tá servindo mais uma vez aí Carlos Oliveira É um jogo duro Sem quebras O que vai dificultando bastante E gerando bastante pressão Para os dois jogadores Eles que estão Atacando bastante E estão conseguindo Se defender bastante É um jogo muito Um jogo muito parelho Primeiro serviço Para o Carlos Oliveira Você acompanha aqui No Band Sports A final do 11º torneio A 11ª edição Do tênis clássico Rio Quente Resorts Rio Quente Resorts Fica na cidade Rio Quente Goiás Segundo serviço Agora para o Carlos Oliveira E aí cometeu A dupla falta 15 iguais 15 iguais Acabou forçando Um pouquinho O primeiro serviço Acabou deixando No meio da rede Foi forçar Mas encolheu o braço E agora Colocou o segundo Na rede também Não sei se eu estou certo Mas pelas minhas contas A primeira Primeira dupla falta Do jogo Isso Às vezes a gente dá Uma desligada Mola curta Do Leonardo Na verdade Ele estava só se defendendo Ali 30 a 15 Para o Carlos Oliveira Da pancada Que o Que o Carlos Oliveira Tinha De ferida Nessa bola Você vê que ele transfere Bem o peso Do corpo Para a bola E aí Fazendo com que Leonardo Kirsch Atrasasse o golpe dele De forehand Out 40 a 15 40 a 15 E o Carlos Oliveira Por ser canhoto Acaba sacando Com bastante Efeito Que incomoda Bastante O Kirsch Porque o saque Vai estar vindo Sempre Subindo Na sua esquerda E ele acaba Atrasando um pouco O golpe Está aí Game mais um Game do Carlos Oliveira Então ele faz 3 a 2 Por enquanto Os dois Tenistas Mantendo o serviço E foi o que aconteceu Agora Sacou Fechado O Carlos Oliveira Que não conseguiu Uma devolução Tão firme Aí A devolução Dele Aí já começou Tomando uma pancada Ainda passou A primeira E aí Não consegue Concluir O seu golpe Fazendo A transferência De peso Para a bola E aí Ela fica Na rede Então placar Para você 3 a 2 Carlos Oliveira Contra O Leonardo Kirsch E você Acompanha Conosco Essa partida Aqui no Band Esports Muito Tênis Para você Mas ali Está conseguindo Estar com frio Porque é o único De De jaqueta Mãos no bolso Deve estar Com febre Porque em Rio Em Rio Quente Em Rio Quente Você estar De blusa É meio complicado Então vamos Para o sexto Game Isso aí Muito estratégico O Carlos Oliveira Conseguiu se recuperar Bem Ele buscou uma bola Bem aberta Colocou de novo Na esquerda Do Kirsch Fez com que ele voltasse A bola No meio da quadra Aí A recuperação Dele E aí Já apoiado Para conseguir Fazer uma boa bola Para o erro Do Kirsch Aí vai o Leonardo É para o segundo serviço É para o segundo serviço Segundo serviço Sacou bem o Kirsch E uma madeirada Do Carlos Oliveira Do Carlos Oliveira E essa foi longe Pelo tempo que ele acompanhou A bola Essa subiu Foi em Goiânia Bastante Olha se não foi Batendo a divisa 15 iguais É servindo o Leonardo Que belo saque Na linha 30-15 Sacou bem Dificultou muito A devolução Do Oliveira Mais uma vez o Leonardo Vai sacando Outra cacetada Foi no corpo Tirou o corpo Ali o Carlos Oliveira 40-15 É a chamada Pedrada Eu até tenho dúvida Se essa bola Entrou mesmo Mas que foi Um saque Poderoso Foi Não Entrou Bem E assim Com uma ótima direção O que complica Bastante Por conta de O Destro Tem dificuldade Com o saque Do Canhoto O Canhoto Com o saque Do Destro Então Quanto mais ele sai Mais a bola Segue ele Então essa é a dificuldade Sacando no corpo Fica mais complicado ainda Então Confirmou o serviço O Leonardo Quis Três iguais Eu fiquei com dúvida Se a bola tinha ido dentro No momento do replay Ah tá Na hora do serviço Eu achei que tinha sido boa Depois do replay Eu falei Peraí Talvez tenha saído Três a três Vamos pro sétimo Game Porque ainda não temos O recurso eletrônico Que só acontece Nos grandes torneios Então Fica na base Do olho mesmo Da confiança Popular challenge Desafio Mas é aquela história Tem certas coisas No tênis Que poderiam ser mudadas Como por exemplo Teria que acontecer Isso em todos os torneios Não precisa ter o telão Pro público ver Podia ter um computador Que pudesse Fazer isso Como em qualquer Outro torneio Que não tem Podia ter um sistema Mais simples Mais barato Você não concorda comigo Eu acho Que isso Foi o início Dessa tecnologia Dentro do Do esporte Dentro da Prática mesmo Porque você tem Tecnologia Nos materiais Em tudo Mas assim Ali na Prática mesmo A tecnologia Não é Não é tão visível Quanto Quanto é agora Mas eu acredito Que isso Possa vir a acontecer Até porque Por exemplo No vôlei É isso que vai acontecer A pênalti está testando Uma bola Com Com um chip Quando ela Kica fora O O árbitro Ele já tem um Seria ali um Um palm top Alguma coisa Um aparelho do gênero Que Identifica E fala pra ele Se a bola foi Foi boa ou não Então isso é muito interessante Que no tênis Também seria bem Bem possível Já Já implantar Essa Essa tecnologia Mas vamos pensar Que começou Lá em cima E que vai Vai chegar Até Os últimos estágios Do profissionalismo Inclusive O challenge Virou um negócio Bacana pro público É uma interação Legal Sem dúvida O pessoal vai na coa A bolinha A bola Aquela coisa E ele é estratégico Também Você tem que saber Jogar com ele Pra você Não queimar Em bolas A toa Então você tem que estar Muito ligado no jogo Pra poder fazer Bom uso A bola A bola saiu Foi um grande Jali dos dois É E o Kitsch Salvou duas vezes A primeira ainda conseguiu Dar um lobby No Carlos Oliveira Mas Na segunda Você já vê Que até o fiscal Dine já estava Se escondendo Porque ele foi Lá no alambrado Buscar essa bola E saiu pouco ainda Essa imagem aí Do alto Vai buscar a quadra É feita de uma pedreira Que tem Que tem atrás Das quadras Aí Nas costas Do Carlos Oliveira Tem uma pedreira enorme E é de lá Que é feita Essa Essa tomada Não essa Essa é feita De próximo a quadra Aquela outra Tomada Que mostra as árvores Também No lado esquerdo Do vídeo E é feita De cima da pedreira Bela direita Agora do Leonardo Pressionou O Carlos Oliveira E conseguiu Aí fazer o ponto O Carlos Oliveira Ficou meio chateado Porque Chegou na bola Mas tamanha pancada Os dois estão descendo o braço Era um Momento importante A gente sacava A frente E não conseguiu Aferir um bom gol Bola fora Vantagem agora Do Leonardo Kirsch Tem aí um Breakpoint a favor Que agora Não é hora De perder o saque Já que Ninguém está sendo Quebrado É realmente Não é momento Mesmo Porque Está muito equilibrado O jogo Você perdeu o serviço Aí É no popular E no famoso Sétimo game Aí o negócio Fica complicado Aí fica complicado Recuperar É A fita agora salvou O Carlos Oliveira Literalmente jogou pra ele E ele abusou do físico Ele correu muito bem Chegou inteiro em todas, batendo firme Sem dar Muita chance ao Kirch Definir o ponto Tendo que jogar sempre mais uma bola E aí você vê a vibração dele Porque realmente ele lutou muito nesse ponto E o Kirch judiou dele Foi uma de cada lado, literalmente Tendo que ele até sumiu Só pedrada Uma de cada lado Fazendo o Carlos Oliveira Sumir da imagem Primeiro serviço Primeiro serviço para o Carlos Oliveira E por conta do Carlos Oliveira ser canhoto O Kirch já está esperando o saque Um pouco mais atrás Para ter mais espaço para fazer o split E ler mais a bola Isso contribui bastante para a devolução Puxa vida, hein? Saiu um pouco Ele bateu consciente dessa bola Olha, ele até vira o corpo Para jogar onde ele queria mesmo Perto da linha É que saiu um pouquinho mesmo Então volta a ter vantagem o Kirch Então ele tem o segundo break point Já perdeu um E aí acabou errando o Carlos Oliveira Mandou a bola fora no approach Subiu ali A rede Foi no tema Andou fora Então perde o serviço 4x3 4x3 para o Leonardo Kirch Que vai servir na sequência Complicou-se agora O Carlos Oliveira Meu caro Orlando Rosa Sem dúvida Sem dúvida Perdeu o saque Em um momento importante do jogo Não poderia ter perdido esse serviço Mas sacou bem ainda Mas não conseguiu aproveitar Principalmente essa bola Acabou saindo pouco Mas Ele poderia ter puxado um pouquinho mais Essa bola Mas não deu muita sorte A moça está com sono Ela deve estar mais no meio da quadra E está virando Bolinha para cá Bolinha para lá E aí É um negócio meio hipnótico Causa uma hipnose Voluntária na pessoa Se você fica no centro da quadra Tanto que assim São os piores lugares Para você ficar Ali na direção da Da rede Primeiro que você tem O juiz Sentado à sua frente Já é um problema E outro que você fica Acompanhando a bolinha Como um pêndulo Que é Também um movimento Assim Bem Popular Da hipnose Você ficar balançando Algo Para lá e para cá Mas faz sentido Isso acontece Isso acontece mesmo Analisando por esse prisma Faz muito sentido Aí vai o Leonardo Kirch Para o saque Ele está com vantagem De 4 a 3 E quem quer assistir E além disso Analisar o jogo Os melhores locais São as diagonais Da quadra Que você tem Todos os planos A seu favor Encolher o braço Aí o queixo Tinha uma boa bola Para subir na paralela Mas Poderia ter empurrado Um pouquinho mais Ele quis Trabalhar com um pouquinho Mais de efeito Aí acabou deixando A bola baixa Na rede E aí a expressão De Descontentamento Segundo serviço Para o Leonardo Kirch Nós tivemos atletas De nove países Participando do torneio Da Bolívia Portugal Uruguai Estados Unidos Chile Austrália França Argentina E Brasil É um torneio forte Participando De bastante gente É um torneio Já de De respeito De tradição Então muita gente Vem Vem jogar Porque vale a pena Por todos os aspectos O torneio é muito Muito bom E O resort E a própria cidade São Bem interessantes Tentou um lobby Ali o Carlos Oliveira Montou a bola fora No revés Estava difícil mesmo Estava 30 a 15 Muito no fundo E acabou colocando Pouco efeito A bola Ele só Levantou Ele não acelerou A cabeça da raquete Que geraria um efeito E a bola Procuraria a quadra Antes Da linha Segurou o braço Abriu muito bem A quadra Num Num serviço Aberto Colocou no Backhand Do Carlos Oliveira Na corrida Pra que ele levantasse A bola mesmo Foi isso que ele fez E O Leonardo Não aproveitou Smashando do outro lado Com mais firmeza E foi tentar Colocar no contrapé Deixou a bola fora Smash Smash É É um golpe Assim pra você Executar Uma vez só Ele tem que ser Firme Decisivo Na maneira do possível Tem que ser Matador Girou o corpo Antes Ele já está Incomodado Com esse grip Né Até porque Como lá É muito quente Então você gasta Muito mais gripe Porque você Sua Bem mais E isso vai Encharcando O Turna gripe E a raquete Começa a escorregar Tamanho a velocidade Dos golpes Pra quem não sabe Gripe é empunhadura Isso Gripe é empunhadura E nós chamamos O Overgrip Que é A fita Que nós passamos Que nos dá A aderência A absorção Tem que trocar mais ou menos Quanto tempo Isso aí depende De cada tenista Isso varia muito De tenista pra tenista Tem alguns Tem problema De sudorese Excessivo Que é até Por exemplo No meu caso Eu tenho que trocar A turna gripe Cada dois dias Ali no máximo Mas se eu estiver jogando É um turna gripe Por jogo É um prejuízo Danado Porque assim Ou eu troco Turna gripe Ou a raquete vai escapar E vai quebrar Tá melhor trocar Aí Aí eu vou ter que Começar a comprar A raquete Porque O meu patrocinador Não vai me ceder Mais a raquete Vai falar Opa Fica de tu Na gripe Isso eu tenho que Estar mais atento Porque senão A Red Que é a minha patrocinadora Começa a puxar Minha orelha Confirmou o serviço O Kirch Ele fez cinco games A três E tá aí Com a pressão Danada pra cima Do Carlos Oliveira Neste game O Carlos Oliveira Não pode perder o serviço Porque perde o set Coloca o primeiro serviço Praticamente No pé da rede Demonstrando Bastante tensão Esse é um Demonstrativo De tensão Sacou bem Mas Por conta de Estar tenso Ali já Começa a ficar Mais parado Você fica pesado Então Você acaba grudando No chão E não conseguiu Devolver O forehand Do Kirch Tá aí 15 e 40 Duplo Breakpoint Que também É um duplo Setpoint a favor Do Leonardo Do Kirch É uma devolução Funda Né O Carlos Oliveira Ele tenta Um ângulo Ali Tenta uma Uma boa puxada Mas acabou Deixando curto O movimento E aí a bola Ficou na rede Perdeu o primeiro break Nessa oportunidade O Leonardo Kirch Mas tem uma chance ainda 30 e 40 Sacando Carlos Oliveira Eu vou mais uma vez Né? Iguais Pode ficar desperdiçando Também Oportunidade De Quebrar E fechar O set Que aí Ficam os dois Nervosos Um que Não quer perder E o outro Que precisa Definir O ponto Então Isso Acaba Trucando O jogo Um pouco Segundo serviço Para o Carlos Oliveira A bola voltou Em cima dele Não deu tempo Ele flexionar Os joelhos Foi uma boa devolução O Kirch Já estava Dentro da quadra Ali Para receber O serviço Pegou Firme Aí você vê Que coloca Bem em cima No Carlos Oliveira Um bom Ace De Segundo serviço O Kirch Desconfia Um pouco Que ela possa Ter pego Na linha De simples Mas A arbitragem Deu Deu Como bola Boa Saiu Do buraco Agora O Carlos Oliveira Está em vantagem Vai para o segundo Serviço Ele consegue confirmar O serviço Então 5 a 4 Para o Leonardo Kirch Que vai sacar Na sequência Mas ainda respira No 7 O Carlos Foi ajudado Por uma Má movimentação Do Kirch Devolveu a primeira Bem Mas se movimentou Mal Acabou colocando Essa bola Na rede Para você ver a natureza presente em Rio Quente e que é abundante. Realmente uma área bem rica em vegetação que eles chamam de a praia do cerrado. Então estamos aí com o décimo game. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. É um belíssimo rali aí de cruzadas. O Carlos Oliveira quase levou vantagem aí nessa bola. Ele que, por jogar com duas mãos, tem facilidade em angular bem. Mas na seguinte ele não conseguiu colocar na paralela como ele queria. Acabou ficando alto. Ele se desequilibrou. E aí colocou essa bola na rede. 40-0. Tá aí 40-0. Tranquilo, hein? Tem três set points a favor. O Leonardo Kirch está tranquilo para fechar o primeiro set. vai no serviço para ele. Aí, game confirmado, set confirmado para o Leonardo Kirch fazendo 64-64. E fechando o primeiro set. A gente volta já já. Esportes. Muito bem, estamos de volta assinante do Bande Esportes. Voltamos aí com a final do décimo primeiro tênis clássico Rio Quente Resorts. Vamos acompanhar então aí o segundo set. O primeiro 6-4 para o Leonardo Kirch que está aí jogando com a camiseta vermelha. Mas foi um set equilibrado, né? Ele conseguiu uma quebra no sétimo game para cima do Carlos Oliveira. Jogo muito intenso, né, Orlando? Não, sem dúvida, com muitos ralis, né, tá? É um jogo bem pegado. 15 passes. Com poucos erros. Os erros que acontecem são erros que são forçados pelo adversário. Isso faz toda a diferença e mostra o equilíbrio do jogo. 30 a 15. O saque de canhoto subindo bastante aí esse segundo saque. Seria que ele pega a bola praticamente acima da cabeça. Então complica bastante. Ele ainda tentou colocar na paralela. Que é onde exige maior firmeza no golpe. Aí um bom roleio. Conseguiu tirar o peso e desequilibrar o Kirch. O Carlos Oliveira conseguiu uma boa bola. Forçando ele ao lobby. E acabou saindo. Carlos Oliveira que, apesar da idade, é um jogador muito rápido. E também bem habilidoso. Até pelo fato de ser canhoto. Hoje, ser canhoto está na moda, né? Já que... Ah, é verdade. De canhoto falamos de número um do mundo. Então realmente... Tomou a chanfrada, né? É. Tomou a chanfrada. Mas acontece, né? De vez em quando acontece. Conseguiu ter uma vitória sobre ele. Eu não lembro qual é a diferença. Se é 14 a 7 agora, 15 a 7. Sinceramente eu não lembro. Mas ainda continua com uma vantagem grande, né? O Nadal para cima do Federer, mas perdeu em Madrid. Interessante o que eu achei nesse torneio foi a postura do Federer quando chegou a Madrid. Ele falou que ia ganhar do Nadal lá dentro. É, ele estava... E ganhou. Porque antes ele era muito diplomático, né? Aquela coisa do suíço... É, ele está mais humano agora, né? Ele está começando a sentir um negócio diferente agora, né? Agora a emoção do jogo já começa a tomar conta dele e tal. Ele não consegue mais ser tão frio, né? É, e assim, isso daí vai também quando você está ganhando, quando... Mas chega uma hora também que, opa, peraí, né? Vamos... Vamos deixar as emoções fluírem um pouquinho porque elas são importantes também. Então, por mais que, ah, você fale do Iceborg, né? Como era chamado o Bjorn Borg, mas você tem que ter, na verdade, um controle das emoções. Não... Não Astela. Estamos no segundo game. Está 1 a 0 para o Carlos Oliveira. Estão servindo aí o Leonardo Kirschi. Boca indo para trás. Não conseguiu colocar... É... Aí ele mesmo fala... Precisa ter tido mais base. Precisa ter apoiado. Porque... A bola estava o empurrando para trás. Você vê o Carlos Oliveira já estava dentro da quadra. E a... E... A cada metro que o... O jogador, ele entra dentro da quadra, é o mesmo metro que ele empurra. Tem a tendência de empurrar o adversário para trás. Então, como o Carlos Oliveira entrou, a bola vem mais rápida e empurra o Kirschi para trás. E como ele não conseguiu a boa base, aí ele foi empurrado e colocou a bola na rede. Jogado espetacular do Leonardo, né? A recuperação ali do Carlos Oliveira também foi fantástica, mas aí a bola ficou pingada, ó. Não tinha jeito. E a bola deu dois kicks também. É, já tinha pego, né? É verdade, você tem razão. Acabou... Dando dois kicks. Valeu pelo esforço, né? Não, sem dúvida. É o que eu havia comentado. É um jogador rápido. E que você não pode... Nunca achar que ele não vai chegar na bola. Eu que já tive a oportunidade de jogar com ele... Em alguns torneios pela... Pela federação. É... É duro jogar com ele. Que ele chega em todas, ele é... Chato de se jogar. Muito chato. Preciso até marcar um... Novo confronto com ele, porque... Ele tá com dois a zero no... Nosso retrospecto. E eu preciso fazer um pontinho pelo menos, senão vai ficar chato, né? É, você precisa fazer... É... Igual o Federer fez com o Nadal, né? É. Precisa dar um assusto nele, pelo menos. É, entima aí e fala... Opa, peraí. É, fala assim... Não, você chega na quadra e fala... Eu vou ganhar hoje. É. Você é capaz de ganhar. O que é aí, Kirch? Tá aí, game do Leonardo Kirch empatando o segundo sete. Tá tudo igual um a um. Vamos então para mais um game, o terceiro game do segundo sete. Você acompanha conosco, né? Direto... De Rio Quente, né? Do Rio Quente Resorts. O décimo primeiro tênis Classic Rio Quente Resorts. Décima primeira edição desse torneio, que é muito bacana, é muito bonito. O lugar é espetacular, é muito bem jogado. Porque nós tivemos o torneio acontecendo, né? Até 2005. Por isso que é a décima primeira edição, né? Começou em 2002. O amigo acidente pode até entender. Em 2002 teve uma edição só. Em 2003, 2004 e 2005 nós tivemos duas edições. Isso. Né? Uma no início do ano, em fevereiro ou março. Dependendo do calendário aí. E a outra, em agosto. Né? Acontecendo... A... A segunda edição. De 2006 pra cá, foram apenas... Uma edição. Isso. Por ano. Então nós estamos a décima primeira. Se a gente fosse contar de 2002, né? Teríamos a décima. Isso. Não. Não. Décima não. Espera aí. Um, dois, três, quatro. Eu contei uma a mais. Cinco, seis, sete. Então nós teremos a oitava. Contei dois a mais. É que eu fui pra aquele... Do 2003, 2003, 2005, 2005 e acabei me atrapalhando. Pra variar um pouco. Atrapalhando. Mais uma vez aí o movimento, né? Do Carlos Oliveira. Pra sacar ali. Deu sorte, né? O Leonardo. Que a bola pegou na fita. E o... Carlos Oliveira pressionadíssimo no buraco, hein? Zero, quarenta. Três breakpoints a favor do Kirch. Péssima hora pra... Pra se perder o saque. E perdeu. Então quebrado o serviço mais uma vez. A segunda quebra que conquiste o Leonardo Kirch. O Carlos Oliveira não conseguiu nenhuma. Então faz dois a um. O Leonardo Kirch no segundo set. Já venceu o primeiro. Por um seis, quatro. Conseguiu jogar bem esses pontos nesse game. No serviço do Carlos Oliveira. Teve aí... Sorte... Na... Na penúltima bola. E... Conseguiu... Quebrar... O serviço do Carlos Oliveira. A sua avaliação, Orlando Rosa. Você acha que o Djokovic... Novak Djokovic, jogador sérvio... Ele tem potencial pra chegar a ser número um do mundo? Olha... Potencial tem, mas eu já... Os outros dois tem mais que ele? De um... Exatamente. Então... Um pouco é o que... É o que acontece. Tanto que em Madrid... Ele joga muito, hein? Ele teve... É... Chance... De... De ganhar. E o... O Nadal salvou dois match points. Então você conseguir dois match points com o Nadal é... Não é pra qualquer um. E... Mas aí também mostra... A força do Nadal que foi lá e salvou os dois. Então realmente é muito duro. Mas ele tá jogando melhor. Tem... Tem melhorado o seu físico. E a sua forma... Tática de jogar. Isso... Contribui... Bastante pra evolução dele. Mas é porque ele tem... Dois caras... Fora de... De série... Na... Na frente dele. Talvez se ele tivesse... Em outra geração, né? Poderia ser. E aí o Carlos Oliveira que agora tentou imitar o... O Nadal. Né? Correu... Em todas aí. Tentou... Chegar, mas acabou colocando pra fora. Falso. 30 a 0. Ele errou mais uma em 30 a 0. Vai se complicando o jogo. O Carlos Oliveira. Lembrando que o primeiro sete foi 6-4 para o Leonardo Kirsch, hein? Tem que tomar cuidado aí o Carlos Oliveira, senão perde o jogo. 4-0. Sacou bem o... O Kirsch agora. Uma pancada. Meu... O Carlos Oliveira tentou entrar na bola, mas... Ela veio tão rápida que ele não... Não conseguiu... Dominar a bola. O Carlos Oliveira tentou entrar na bola, mas... 40 a 0. 40 a 0. Servindo aí o Leonardo Kirsch. Muito bem o Carlos Oliveira, hein? Subiu ali a rede. Olhou bonito. 40 a 15. 40 a 15. Ficou curta aí. Não tem jeito. Salvou essa bola baixa. Aí tem que deixar a bola alta para que ela... Para que ela passe. E aí o Carlos Oliveira só chegou e... Definiu com seu backhand na cruzada. O Nadal deu uma declaração, já que a gente está falando com o Rafael Nadal, né? Essa semana aqui ele está cansado, né? Foi antes dele perder para o Federer. Não foi depois, não. Ele está muito cansado. O Kirsch fazendo 3 a 1. Abrindo dois games aí no segundo set. Com uma vantagem interessantíssima. Caminhando bem para tentar fechar o segundo set. Fechar o jogo e ficar com o título. Então ele deu uma declaração, né? O Nadal, que eu achei... Fantástica. Dizendo que ele está cansado realmente. Que ele não está aguentando mais o ritmo. Pelo menos nesses últimos torneios. Porque ele quer chegar bem o Roland Garros, né? É. E ele disse que... Qual o problema dele? Porque ele chega sempre na final, né? Então... Ele é o jogador que sempre está jogando mais. Ele joga uma final no domingo. Na terça-feira já começa outro torneio. Já tem que jogar de novo. Então ele descansa um dia. Na verdade, é o que a gente brinca na academia. Que é culpa dele mesmo. É lógico. Ninguém manda ganhar tudo. Aí depois está cansado. Mas por conta do alto nível que ele tem, né? Não, sem dúvida. É que ele também tem uma alta competitividade. Ele não consegue entrar na quadra para entregar, para fazer um jogo qualquer. Ele... Ou ele entra na quadra e vence, ou ele não entra. Então é bem complicado para jogadores assim. Fazia tempo que ele não perdia no Saiba, né? Fazia muito tempo. E assim, os jogos dele são sempre de ralisa. Ainda que ele tenha evoluído muito, ele tem feito os jogos já mais rápidos. Ele está mais agressivo. Está diminuindo o tempo dos jogos, né? Porque antes ele só fazia maratona. Mas um pouco também ele está pagando o preço físico daquelas maratonas de lá de trás. Que o desgastaram. Então vai ficando pesado para ele. Aí o Carlos Oliveira... Sacando atrás. Tomando algumas devoluções rápidas. Que o Kirsch está começando a pegar a mão da devolução. Tentou agora encaixar ali um bloqueio, uma bola curta. Para chamar a Oliveira para a rede. Mas não conseguiu. 40 a 30. 40 a 30. Agora, como a Dinara Safina está forte, hein? É. Ela melhorou bastante o físico. Ela está parecendo com o irmão dela agora. Olha, não sei não. Se bobear, viu? Não sei não, Safin. Se tiver uma briguinha caseira ali, você não toma uns tapas. É, agora ele não vai mais bater na irmã mais nova não, né? É, até porque agora, principalmente tenisticamente, é ela que manda em casa. Ele já foi número um do mundo. Agora ela é. Então, ele tem que obedecer a ela ainda. Eu também achei que a bola saiu, viu? Pede a bola fora. Pede a bola fora. Mais. Ó. E a bola saiu. E saiu bastante, hein? Saiu bem. Não foi pouco, não. O problema é que nós temos esse recurso, né? Eles não tem lá, como você mesmo já havia mencionado. Então, fica na base da confiança. O Marcelo estava livre no jogo, hein? O Marcelo Pereira. Grande companheiro aqui do Bansportes. Oliveira. É vantagem agora, hein? Vantagem. O Carlos Oliveira. Essa bola andou bastante. Muito bem acelerada pelo Carlos Oliveira. Fazendo o Kirschi atrasar muito à esquerda dele, backhand. Acabou adiantando, pegando ela na subida. Ela voltou mais rápida do que ela foi. O Carlos Oliveira que estava explorando o backhand do Kirschi. Dessa vez, se deu mal. Você vê que ele antecipa. E já pega essa bola na frente. Ele usa a própria velocidade da bola do Carlos Oliveira. Para matar o Carlos Oliveira. Agora sim, sacou aberto. Virou bem a bola. Já se aproximando. Voltou a ter vantagem o Carlos Oliveira. É importantíssimo para ele confirmar esse serviço, né? Ele já está remando contra a maré, porque vai ter que quebrar uma vez o serviço do Leonardo. Pelo menos uma vez, né? É. Tem que se manter bem focado. Mesmo jogando atrás, não deixar o Kirschi escapar. E essa é uma boa característica do Carlos Oliveira. Jogador de ataque. Sabe ir para frente. Tem que aproveitar essa característica e a capacidade também de fazer isso. Jogador forte, rápido. Consegue chegar bem. E aí pressiona para conseguir definir o seu game. Então, 3x2, né? Vantagem ainda do Leonardo Kirschi. Vence o game de serviço o Carlos Oliveira. Respira na partida, né? Porque se tivesse perdido ficaria 4x1. Seria complicadíssimo para ele, já que ele perdeu primeiro 7x6x4. Então, nós vamos na sequência para o sexto game do segundo set. E você acompanha conosco aqui no Band Esportes essa decisão do 11º torneio, a 11ª edição do Tênis Clássico Rio Quente Resorts, no Rio Quente Resorts, em Rio Quente, Goiás. Você acompanha aqui conosco. O serviço agora é do Leonardo Kirschi. Jogador de 24 anos. 15-0. 15-0. E aí sih! Jogador de 5 merieis! Jogador da nice abaixo. Ficapam. À daqui a gente. 15 iguais 15 iguais Esse saque no corpo é traiçoeiro, né? Sem dúvida, veio bem rápido Fez o Carlos Oliveira Pegar Num ponto de contato meio atrasado E colocou essa bola pra fora 30 a 15 30 a 15 Sacando o Kirch 40 a 15 40 a 15 Mandou na rede ali o Carlos Oliveira, né? Você vê que a bola tava complicada pra ele Tentou até saltar pra executar o golpe Mas não foi feliz não Ela subiu bem Ele quis fazer essa alavanca Se projetar pra cima Pra girar firme sobre a bola Mas não conseguiu Tá aí confirmado mais um serviço para o Leonardo Kirch Vai ter que jogar mais o Carlos Oliveira, hein? Porque tem que tentar quebra de serviço Porque tá difícil pra ele 4 a 2 Vai bem Leonardo Kirch Tentou bloquear, colocar essa bola bem funda Pra ter tempo pra abrir a jogada Mas acabou saindo um pouco E sim Um bom serviço pra abrir a quadra Ficou com a bola curta E aí conseguiu Definir com seu for hand na cruzada 15 a 0 De novo, no contra-fé, hein? Tá decidido agora o Carlos Oliveira, hein? 30 a 0 Ele sabe que ele precisa desse game E aí usou bem o seu serviço e a entrada na quadra, né? Consegue jogar bem dentro da quadra também Ó Começou no fundo da quadra, 40 a 0 Tá ganhando muito moral nesse game, hein? É, e tudo isso porque começou a encaixar o primeiro serviço Começou a encaixar o primeiro serviço Aí você começa a ter mais vantagem Começa a usar mais o game de serviço Aproveitar mais E realmente dominar o jogo Game, Oliveira Tá aí, game do Carlos Oliveira O que eu acho que tentou Angular essa bola pra deslocar o Carlos Oliveira Colocou pra fora Aí a gente vê a movimentação de pés do Carlos Oliveira E o momento em que ele Que o O Kirch Coloca a bola pra fora Devido Devido a muito ângulo que ele tentou Colocar O movimento ficou bem curto Você viu ali, né? A nenizinha dormindo Provavelmente a mãe dela batendo uma fotinha e tal, né? Curtindo E provavelmente a avó cuidando O senhor aí tá pensando na vida, ó Tá dando uma cochilada Muito bem Vamos então para o oitavo game deste segundo set Primeiro foi 6x4 para o Leonardo Kirch Que vai sacar agora Tá 4x3 pra ele, né? Eu sei, né? Ah! Que espetáculo essa bola do Carlos Oliveira, hein? O jogador habilidoso, conseguiu esconder bem o gol, deu um belo drop e drop na quadra rápida, tem que ser muito bem executado e como a bola ainda quica e sobe, não é como o Saibro que dá uma amortecida e nesse nível o jogador ele consegue chegar na bola assim como o que chegou. Só que não conseguiu fazer ela passar, né? Poderia ter pego ela um pouquinho antes, mas foi muito bem executado pelo Carlos Oliveira. É, conseguiu uma boa devolução, ele sabe que é importante começar mandando no ponto, e aí foi o que ele fez, ele entrou na quadra, ó, você vê o mesmo espaço que ele entrou na quadra, é o que o Kirsch foi pra trás. Então essa proporção quase sempre acontece. 0,30. Você gostava do Marco Schengler, jogava bem? Sim, jogava muito bem, era um jogador bem pequenininho, mas que corria muito e dava muito trabalho pra muita gente. Olha a dúvida. É, o árbitro de cadeira, ele chamou a responsabilidade e ele deu fora, o fiscal de linha tinha dado bola boa, mas... Como nós estamos vendo... Realmente a bola saiu. Foi fora, muito fora. Até porque dá pra gente perceber que essa bola poderia ter saído por conta de que ele não fez o vôleio ali tão firme, né? Ele bloqueou a bola e deixou a bola flutuar um pouquinho, né? Se aquela flutua, ela... Ela foi pra fora. 15,40. 15,40 agora, tinha um triplo breakpoint a favor do Carlos Oliveira, né? Pra tentar colocar pressão, conseguiu a primeira quebra pra cima do Leonardo Kirsch e perdeu a primeira chance. Mas tem duas ainda. É, ele começou a jogar mais com as primeiras bolas e isso tem feito diferença. Ele tem conseguido se manter firme. Essas coisas acontecem, né? É. As melhores famílias. Não, e já aconteceu pros dois lados. Então... Faz parte. O jogador faz isso sem querer, né? Não é por querer, não. Até porque... Porque a ideia é jogar longe da rede. Exatamente. O jogador que... Que tenta fazer isso... É... Complicado. Porque ele vai estar se arriscando muito. Pode passar, mas pode ficar também. Então... Pra garantir, passamos a bola... Mais alta. Bola fora, errou. Leonardo Kirsch, então... Quebrado o serviço dele. Primeira vez que o Carlos Oliveira quebra o serviço. O jogo tá empatado 4 a 4 e voltou pro jogo, voltou pro sete o Carlos Oliveira. Ele tava pressionadíssimo, ó. Ó... O Kirsch que errou. E... Se precipitou. Né? Sacou muito bem. Conseguiu... A quadra. Teve... A bola no seu forehand no meio da quadra. E aí ele foi pra linha. Então... Isso é... É bem complicado. Você jogar buscando as linhas. E... Foi o que fez o Kirsch e acabou não se dando bem. Tá aí, errou o Kirsch mais uma vez. Então estamos aí no nono game. 15 e 0 para o Carlos Oliveira. Segundo serviço aí pro... Pro Carlos Oliveira. 15 iguais. 15 iguais. 15 iguais agora. 15 iguais agora. 15 iguais agora. Forçou né Forçou lá no fundo da quadra O Carlos Oliveira 15 e 30 Vou tentando puxar a bola Pra levantar um pouco E jogar o queixo pra trás Mas não fez com a firmeza necessária E aí a bola acabou saindo Que bola 30 iguais Agora se soltou um pouco Mas o Carlos Oliveira Aqui está mantendo a sua estratégia De agredir com a primeira bola Conseguiu encaixar ali O primeiro serviço E aí já foi pra cima com o seu forehand Na paralela 40 a 30 40 a 30 Passa a frente No game O Carlos Oliveira Está servindo O queixo se sentindo incomodado Que agora ele está começando a errar E bolas assim Que ele não está sendo muito forçado A errar Então um pouquinho de desatenção aí Pra fazer a diferença no set Nossa Essa bola foi Quase que na cabeça Do Carlos Oliveira Ele salvou Fez o ponto Foi um Um smash Um voleio esquisito Na vida O smash é de cima pra baixo Quer ver? A bola vem Essa veio na direção dele Ele teve que tirar Pode ser um esbechinho? É Mais ou menos Pode até ser Porque ele teve que tirar a cabeça ali Pra colocar a raquete Pra não tomar a bolada E fazer o ponto Então aí 5 a 4 Para o Carlos Oliveira Contra o Leonardo Kirsch E ele saiu do buraco Saiu do buraco E está aí Tendo oportunidade De conseguir fechar Esse segundo set Pra se manter vivo No jogo É o Band Sports Passando pra você A décima primeira edição Do Tênis Clássico Rio Quente Resorts Em Rio Quente Goiás Pra você A turminha vai dar Um passeio De Goia Pelo Pelo Rio Ali no Resort É um Passeio Muito gostoso De fazer Então agora quem vai servir O Leonardo Kirsch Estava bem na parada Se complicou agora Agora todo pressionado Agora todo pressionado 0-15 Atrasando E colocando a bola Para fora 15 iguais 15 iguais 15 iguais 30-15 30-15 30-15 Para o Leonardo O Carlos Orvella O Carlos Orvella falando com ele mesmo ali Que não poderia ter Não poderia ter desperdiçado Do que o Frescobol O Frescobol O Frescobol É basicamente Jogado com bolinha de borracha E já o Beach Tênis é jogado com bola soft Uma bola que na verdade Nós conhecemos para as crianças E é usada Essa bola soft No Beach Tênis Exatamente por ela ser Mais leve Sem pressão Então ela flutua Um pouquinho mais E quando você bate nela Ela não decola tão rápido Então dá tempo Do aniversário Se deslocar Está aí Confirma o serviço Leonardo Kirsch 5 games a 5 Vamos então agora Para o décimo Primeiro game Deste set O segundo set Um belo estilo É assim que se fecha A game de serviço Se não fazia como O Sampras Já dava 4 aces E acabou Já tinha conversa Ou então Assim Se ele quiser jogar muito Era um saque e voleio Se o adversário Conseguisse pegar Jogando muito Agora o Carlos Oliveira 15x0 Pelo movimento Foi um smash É Assim Um misto Porque ainda esteve alto Mas ali a gente Considera mais um Roleio mesmo Porque smash é por trás Da cabeça É Quando vem mais por cima Mesmo Quando está Completamente por cima Da cabeça Aquele movimento Que você faz um arco Com a raquete Você passa a raquete Por trás do corpo Faz um laço E projeta ela para cima Para buscar a bola Bem acima da cabeça E carrega ela para baixo E o voleio é lateral Isso Pelas laterais Mesmo quando ele é alto Aqui próximo à cabeça Ainda Você empurra mais para frente Não para baixo E agora o Carlos Oliveira Fazendo o Leonardo Kirsten correr Colocou para correr 30x15 30x15 Está vendo o detalhe Do Leonardo correndo Mas aí não conseguiu Pegar a bolinha 40x15 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 Que coisa, hein? Confirma o serviço numa bola improvável aí, né? O Carlos Oliveira fazendo seis games assim que a gente volta já já com o décimo segundo game. Bande Esporte, o canal de todos.